Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. A intenção desse vídeo é incentivar vocês, meus queridos telespectadores, a doar sangue. Recentemente eu me encontrei com uma figura ilustríssima do YouTube e fomos juntos doar sangue no Hemocentro de Brasília. Sabe, fora da internet as pessoas conseguem ser ainda muito mais feias. Enfim, pela primeira vez na história deste canal, vamos sair um pouquinho do Morgatório e eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, beleza? Fala aí, galera! Tô aqui junto com essa figura ilustríssima aqui, ó. Fei pra caralho, Maestro Boggs. É o nome do pai. E hoje, a gente tá aqui pra fazer uma doação de sangue. A intenção desse vídeo é incentivar vocês a... Aprender a mexer no foco da câmera. Aprender a mexer no foco da câmera e perder esse medo, sei lá, qualquer travamento que você tiver de vir aqui, doar o sangue, sei lá. Ah, vou ter uma doença se eu doar ou vai doer pra caramba. Eu acho que o Boggs vai fazer aquele... Aquela... Não, não dói nada, não dói nada, mas na hora que enfiar a agulha, na hora que meter o traboco pra dentro... Ai, cancete de agulha! Então, é o seguinte, quer chegar aqui, ó, olha lá atrás, Brasília Shopping. Monumento em homenagem ao supositório desconhecido. Pois é, chegou ali no Brasília Shopping, já desce na parada do Brasília Shopping e é muito simples. O Hemocentro tá bem aqui, ó. Tcharam! Bem aí na nossa frente, ensine como é que vai aparecer isso. Então, tá aí, ó, bem do lado. Se você ainda tá meio perdido, aqui, ó, tem o Liberty Mall. Cadê? Onde é que tá o Liberty Mall? Esse prédio aí, ó, você tá vendo aqui, é o Liberty Mall. Cinema do Liberty Mall é o maior barato, né? Cinema do Liberty Mall. Então, a gente tá aqui do lado do setor comercial norte. Aqui embaixo, ó, o que você tá vendo ali, esse prédio aqui, ó, é o Agarran, se eu não me engano. É o Agarran, né? É o Agarran. Pois é, e aqui tá o Hemocentro de Brasília, pra gente poder fazer essas doações aí. O Boggs vai doar esse sangue ateu dele, sujo aí. Vamos ver se vai prestar pra alguma coisa. É. Eu sou uma anta mesmo. Desliguei o microfone da câmera e nem percebi. Aí eu fiquei gravando aí, achando que tava conversando com vocês, passando algumas informações e ficou tudo mudo. Então, aqui eu vou deixar as imagens rolando e vou colocar um áudio por cima, que é pra trazer as mesmas ilustrações, as mesmas informações que eu tava falando na hora aí. Vamos lá. Perguntas frequentes sobre doação de sangue. Doar sangue faz mal à saúde? Não, não faz mal. Muito pelo contrário. Doar sangue ajuda a diminuir as chances de problemas cardiovasculares. Quando você doa sangue, você está tirando o excesso de ferro, o que desestimula a concentração dele em nosso organismo. O excesso de ferro, pra você entender, facilita a criação de radicais livres responsáveis por destruir nossas células. E outra, muito ferro no organismo também pode causar pressão alta. Doar sangue engorda ou faz emagrecer? Ao doar sangue você não engorda nem emagrece. Eu, por exemplo, cheguei lá com os meus 35 quilos e no outro dia me pesei e continuava com a mesma coisa. Brincando, gente. Não engorda nem emagrece. Outra coisa, 35 quilos não dá, tá? Tem que ter no mínimo 50 quilos pra doar sangue. A doação engrossa ou afina o sangue? Não engrossa nem afina. Isso é apenas um mito. É preciso algum documento de identidade? Sim, é óbvio. O doador deve apresentar um documento original com foto. Com foto, entendeu? Fiz uma tatuagem há um ano, posso doar? Sim, quem fez tatuagem há mais de um ano pode doar sangue. A mulher pode doar sangue durante o período menstrual? Sim, vai na fé que pode. O uso de medicamento pode impedir alguém de doar? Olha, o uso de medicamento deve ser analisado caso a caso. Portanto, antes da doação, tem uma entrevista onde eles vão averiguar isso. Eles fazem um monte de perguntas e certamente vão perguntar sobre isso daí e você explica lá na hora. Doar sangue dói? Sim, dói. Eu mesmo quase chorei. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Bater o dedinho mindinho nos móveis dói muito mais. Por aí você tira as suas conclusões. Quanto tempo dura a doação? O procedimento todo, cadastro, aferição de sinais vitais, eles medem sua altura, veem seu peso. Tem uma triagem clínica onde você é meio que entrevistado lá e fala sobre uma série de informações pessoais. E a partir daí eles vão te liberar ou não pra fazer a doação. Você faz um pré-lanche e depois você faz um lanche depois, você faz dois lanches. Um antes de fazer a doação e um depois de ter feito. O lanche que vem depois é até mais caprichado. Tudo isso leva mais ou menos uma hora e meia. Pelo menos sou o que gastou aqui no Hemocentro de Brasília. Quanto tempo leva para o organismo repor o sangue doado? O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. Bom, em cada doação são coletados mais ou menos uns 10% do total de sangue que existe em nosso corpo. O que dá uns 400 a 450 ml. A bolsa de sangue que eu doei tinha 460 ml. Olha, tome muita água. Inclusive esse é o segredo pra você não passar mal. Quem estiver fazendo tratamento com algum antibiótico pode doar sangue? Depende. Infecções mais graves, como pneumonia, meningite, podem necessitar de um tempo maior para a liberação do candidato à doação. Outra pergunta. Grávidas podem doar sangue? Não. Mas se o parto for normal, a mulher pode doar sangue depois de 3 meses após o parto. Em caso de cesariana, são 6 meses após o parto. É necessário estar em jejum para doar sangue? Não. Doar sangue em jejum é o mesmo que pedir para desmaiar. O doador tem que estar bem alimentado, tem que descansar, dormir pelo menos umas 6, 7 horas no dia que for doar. E, claro, evitar a alimentação gordurosa nas últimas 4 horas que antecedem a doação. Quem tem diabetes pode doar sangue? Olha, pode. Mas se a pessoa tiver um caso mais grave, já tiver utilizado insulina pelo menos uma vez, aí já não pode mais doar sangue. Em resumo, para se tornar um doador de sangue é necessário pesar mais de 50 quilos, ter entre 18 e 60 anos, não estar em jejum e está bem, está bem disposto, está com a bola toda. Não deve doar sangue quem já teve hepatite ou doença de chagas, malária ou sífilis, ter histórico recente de DST ou ter o vírus HIV. Bom, seres humanos, essas aqui são algumas informações básicas para vocês terem noção de como é o processo de doação de sangue. Não faz mal para a saúde, muito pelo contrário, faz muito bem para a sua saúde. E o principal, está entediado, está cansado do serviço? Vai lá, passa uma horinha no Hemocentro e você ganha um dia de folga. Sem contar que cada bolsa de sangue dessa vai beneficiar pelo menos 4 pessoas. Dá para você salvar pelo menos 4 vidas. Então, sabe, não espera acontecer com um familiar seu, uma pessoa que você conheça. Neste exato momento, tem um monte de gente que, sei lá, sofreu um acidente de trânsito, está passando por uma cirurgia complicada e está lá, cara, precisando do seu sangue. Enfim, já falei demais e vamos parar de falar e agir. Vamos lá, quero ver todo mundo indo doar sangue. Se você mora em Brasília, no Distrito Federal aqui, você já sabe os macetes que eu gravei aí, como chegar lá, pertinho do Brasília Shopping. E se você não é daqui do Distrito Federal, obviamente, a grande maioria dos meus inscritos não são daqui. Então, você procura por aí onde é que é o Hemocentro mais próximo da sua casa. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou! Um forte abraço a todos e falou!